Fala aí, meus nobres! Aqui tá falando o Rory, Prador, CJ. Sejam ouvindo a mais um episódio de GTA V no PC com controle, beleza? Pra quem tá perguntando aí, sempre dá uma olhadinha, sempre fala que eu tô no controle. Muitas pessoas acham que eu tô jogando no mouse, mas não, tô jogando no controlezinho, beleza? E se você não tá gostando dessa série aqui, mano, desce aqui embaixo, se inscreve, no caso você não é inscrito ainda, beleza? Deixa o seu like aí, porque motiva a continuar trazendo o vídeo pra vocês. E mostra pro YouTube também que tá gostando do conteúdo daqui. E assim, divulga o meu vídeo cada vez mais, beleza, mano? Ativa a notificação do sininho aí pra gente perceber notificação de 29 todos os dias. E é isso, mano. Vamos continuar aqui o roubo, né, mano? Que a gente parou no episódio passado aí, começando o roubo. O Franklin já tá aí, o carinha do TI já tá aí também. Temos o nosso piloto de fuga e o nosso cara que vai dar atira em todo mundo, né, mano? Nosso franco-atirador, nosso gerador de elite, né, mano? Vamos lá, que no episódio de hoje a gente vai começar... Finalmente a gente vai roubar um banco, uma joalheria, né, mano? Pelo amor de Deus, eu não aguentava mais fazer os crimes chifrinhos. Ai! Mano, já começou, mas começamos bem, começamos bem. Quem tá aqui comigo? Ah, é o Franklin. Vambora, vai até a joalheria. Vambora até a joalheria, mano. Ah, muitos e muito bem-vindos! Todas as novas pessoas chegando no canal, mano. Ah, semana passada, essas semanas pra trás aí, mano. Ah, eu não tava sem computador, né? Foi cheio de cavalo de Troia, que é... Pra vocês serem um cavalo de Troia, é vírus. Tá cheio de vírus, mano. Na verdade, vamos ao conforto total. Lembrando que agora a gente tá fazendo dois vídeos por dia, tá, mano? Esse aqui é o primeiro vídeo do dia, e os vídeos tão saindo todos os dias às nove e meia, e uma e meia da tarde, beleza? Vamos te prestar atenção aqui, mano. Ah, só lembrar uma coisa pra vocês, tá, gente? Rapaziada do YouTube, se vocês não sabem, tá, a série GTA V tá sendo gravada ao vivo, tá? Quanto mais você emprega o entregante da equipe, mais a habilidade ele aumenta. Não haverá mudanças no apagamento de cada um, tá bom? É, então a série GTA V tá sendo gravada ao vivo. Então se você quer assistir as gravações em primeira mão, mano, e vem conversar comigo no chat, mano. Adoro conversar com a rapaziada da live, tá? É, também adoro conversar, dê os comentários do YouTube, tá? Se você não comenta aqui no YouTube achando que eu não vou ler, mano, comenta aqui, deixa um comentariozinha falando que você gostou do vídeo, uma pergunta pra mim, que com certeza eu vou ler seu comentário e vou responder você, tá bom? Vambora, mano. Eu não falei isso mesmo, que eu ia acabar esquecendo. Aí, chegamos. Contra a mão mesmo. Na porra, mano, deixa eu ver essas duas ditas ali dentro. Deixa comigo, mano, deixa eu com o pai. Eu sou funcionário do TI, mano. Não sei não. É, eu vim arrumar a ventilação, né? Detetização, é isso. Detetização. Vamos no telhado. Vamos embora. Mano, ninguém deu falta da van, das duas vans que a gente roubou no último episódio, não? Que, mano, uma empresa acabou de ser assaltado, dois bagulhos, o máximo, o mínimo que eu esperaria era uma denúncia, né, mano, pra polícia, pro seu atraso da agente, algum bagulho assim. Mas não, não aconteceu nada. Meu Deus, que trava aí, travei. Aí, vamos subir aqui. É aqui, né? Quase lá. Estou indo em posição, aguardando o seu sinal. Relaxa, relaxa, Maicão, relaxa, estou chegando. Só um minuto. Chegando. Aí. Chegamos. Segura ele bem, escolha o gás ali. É o que? Isso aqui? Taca lá dentro. Lá vai. Nossa, que mira. Sitca bem. Espera aí. Prontinho. Eita porra. Eles estão indo agora. Você ama ela. Bem, eu a muito amo. Eu só... Não pensei que era... Ah, que bonitinha. Mal saber que vai desmaiar. Eu disse que eles arrumarem o seu arco. O que está acontecendo? Oh, tá. Oh, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos fazer o quê? Ah, para quebrar o bagulho. Sai pegando, sai pegando. Vamos embora, gente. Rouba tudo. Passa a mão na joia. Passa a mão na joia. Espera aí, eu estou ficando dentro. Tá, tem que ser rápido. Um minuto. Um minuto. Peguei um milhão já, mano. Põe a bom. Põe a rápido aqui. Ainda não se parou. Vamos ajudar aqui a atingir a nossa meta. Vai lá. Faz dois milhões já. Dá para pagar o cara já. Gente, roubou tudo. Pelo amor de Deus, mano. Vamos ficar milionário aqui, mano. Coisa rápida. Um minuto. Dois velocinhos, dois velocinhos. Mais um, só só mais um. Cinco, quatro, talvez. Vamos dar o fora, gente. Vambora, vambora. Mete o pé. Siga aí, equipe. Vambora. Tim, fala que vocês são um monte de fuga. Prova o pai aqui, mano. Eita porra, estou metendo bala na gente. Ah, porra. Calma aí, eles só assaltam um bagulho. É para matar a gente não, pelo amor de Deus. Gente, estamos batendo daqui, tá? Valeu, falou. Relaxa, estamos indo bem. Entrar no túnel, túnel é a interação. Não lembro, mano. Ou fujo, ou eu dirijo. A moto vai aguentar? Vai, vai. Relaxa que aguenta. Você escolheria? Não tenho ideia, né, mano? A habilidade especial do Franklin. Pode ser usada... Mano, não precisa de habilidade, mano. Eu sou bom no ploto de fuga. Eu não e o esgoto. O pai é bom de fuga, né, mano? A gente não precisa de habilidades. Oh, calmou. Só um minuto, gente. Oh, foi. Mas eu também não vejo, né, mano? Pelotagem é segura. Vai fora daqui. Qual que é a sua chance? Tem uma polícia esperando a gente lá de fora. Vai ser mais chances. O caminhão deve ficar no meio de cima. Bom, bom que a gente não perdi os caras de vista, né? Vamos nós. Caralho, esse foi o roubo mais fácil da nossa vida, né? É um fudido. Por que... Tá com o cara aí. Já foi dois. Eu acho que o pai é bom de destruição, mano. Já foi mais um. Já foi outro. Conto de encontro. Ah, gente. O pai tá aqui pra proteger vocês. Eu acho que o pai tá aqui pra proteger vocês. Vão indo, vão indo. Eu acho que o pai protege. Papai protege. Já foi, já também. Ah, é muito bom, né, mano? Não tem o que fazer. Vindo mais um. Eu acho que ele já vai também. Já foi também. O moto tá fumando ali, tem uma moto fumando. Olha lá, gente. Manobra. Tá limpo. Tá. Tem, sai do meio daí, a frente. Obrigado. Cheguei, cheguei. Abastece, mano. Joga as coisas lá dentro do caminhão. Uh, que da hora, mano. Estilo da caça de papel. Gostei, hein. Gostei. Tá logo ali na garagem. Vambora. Mil de habilidade de intriguidade de equipe aumentará a concluir. Ah, subiu os bagulho do cara. Vou até a garagem, tá. Vou até a garagem. Cara, esse foi o roubo mais fácil da nossa vida, mano. Também é, mano. Com o pai no toque, com o pai atirando, com o pai roubando as coisas. Fica muito fácil, né, mano? É bom o pôr de fulho, bom de bala, dá o que fazer. É a toa que somos imperadores, né, mano? Imperadores dos jogos aí. Você sabe o que? Eu acho que nós fizemos. Ah, cara. Oh, sim, nós fizemos, baby. Nós fizemos. O roubo mais fácil da nossa vida. Tudo no dia funciona, homens. Pronto. O roubo mais fácil da nossa vida. Tudo bem, pessoal. Nós precisamos dividir. Eles vão procurar uma equipe. Eu vou carregar seus cortes quando as rocas foram vendidas. Essa coisa foi louca, cara. Então, o que agora? Nós vamos sair daqui. Tiremos as nossas cabeças. Ei, você fez bem, filho. O que eu ia te dizer, Lester, hein? Uhum. Olha, olha. Caralho, mano. O pai é muito bom. Franklin. Listen, Lester e eu temos algumas coisas que temos que limpar. Eu quero que você desistir por casa um pouco mais tarde e celebrar, ok? Ok. Uhum. Oh, cara. Estamos em ação. O pai é bom demais, mano. E aí, mano? O que vocês acham desses roubos chate? E o rapaz do YouTube também. Comenta aí, mano. O que você acha desse roubo, mano? O golpe da chuleiria. Eu acho que é muito fácil. Não, se for todos for assim, mano, eu prefiro fazer tudo na barulheira. YouTube, pelo amor de Deus. É um jogo. Fecha o olho, gente. Fecha o olho. É um jeito fácil. YouTube, eu tenho que ir. YouTube também, pelo amor de Deus. Não me banhe. Vou sair daqui, pelo amor de Deus. Sai! Meu Deus do céu. Não, não quero dançar não, tia. Quero ir embora. Não seja um cacete. Não, não sou pau no cu, tia. Você tem o medo, né, mano? O medo protege a gente. Muitas coisas aí, mano. Me conta na minha casa. O dinheiro vai estar na sua conta. Logo mais o Leste ainda vai precisar lavar. Claro, a gente conta. Mano, por que não precisa correr? Pelo amor de Deus. Aí. Calma, mano. Mas antes de ir na casa do Michael, eu quero ir... Eu quero ir na loja de roupas. Cadê a loja de roupas? Lá de roupas não, cabeleireiro. Tem um cabeleireiro por aqui? Como dá zoom? É... Assim. Cadê? Deixa eu ver. Tem um cabeleireiro por aqui. O Santos. Aqui. Barbearia. Como é que a gente consegue mudar a aparência do... Do... Do Franklin? Apesar que eu gosto do cabeleireiro do jeito que tá assim, mano. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, mano. Vamos lá, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chegar, mano. Fazer um cabeleireiro da hora aí pra nós. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Olá. Bem-vindo à barbearia Arcoats. Caralho, mano. Olha essas tranças. Linda, tá? As tranças. Gostei das tranças. Achei linda. Escolha um corte de cabelo que seja adequado com o seu estilo e o seu bolso. Vou pedir roupa matulheria. Dinheiro que não falta. Olá. Deixa eu ver aqui, mano. Cortes. Três linhas. Gostei, gostei, gostei. Um do lado lateral. Horroroso. Cobras horrorosas. Trilhos. Não. Estrelas. Cortinas. Foi pra caramba. Barato. Foi dao. Afro. Gostei do afro. Armado. Bom pra caralho. Trançado. Gostei. A armada é de graça, por sinal. Tem a carecão, né, mano? Cume. Mano, tem um poema do cume, né, mano? Eu vou de trança, mano. Eu vou se dar as tranças. Pega as tranças aí, tia. Manda bala. Manda bala. Só que eu não sei, mano. Tô tendo meu cabelo crescer exatamente pra não colocar as tranças. Finalmente não vai ficar assim, né? Eu quero trança solta, então vai ficar batendo mais ou menos aqui. Que é o meu plano. Né? Vamos ver as barbas. Caralho, mano. O Van Dijk é da hora, mano. Espartano completo. E essa aqui, barba espetada. Nossa, que legal. Isso é bem legal, de graça. Mas muda muito o Franklin, né, mano? Fica a barba. Não sei se eu quero barba, não. Deixa eu ver. Barba sem barba. Barba sem barba. Cara, o Franklin ficou outra pessoa com barba, né? Vai, tia. Manda a barba zona aí. Vamos mudar um pouco o nosso estilo. Vou fazer isso com o Michael depois também. Põe a barba aí, mano. Aplica o... O... Como é que chama, mano? Aquele bagulho? Aplica uma cola aí, mano. Super Bonder. Obrigadão. Caralho, ficamos na estica. Ficamos na estica. A gente vai passar agora e comprar uma roupinha nova, né? Vamos lá, gente. Carabina é disponível em uma variedade de cores. Também temos os seguintes acessórios. Estoca. Carigadores, estendidos, silenciadores, lanterna. Minions e empunhadura. Tá bom. Ô, filha da mãe. Tinha um estranho de dois. Eu queria ver com o Franklin, né? Ah, não. Tem esses dois assim mesmo. O que a gente já faz da Trisha? Tá do lado, né, velho? Hum... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Vamos fazer. Tá aqui do lado. É bom que a gente passe em casa e troca uma roupa nova. Tá bem. Essa roupa aqui não dá, não. Mas a roupa tá muito feia. A gente conversa com a Tisha. Né, chat? E a gente faz a... Vai pra missão do Michael. A gente tem que fazer com a Tisha e com o Carina das fotos, né? Que eles aparecem de vez em quando só. Não é sempre. Um ótimo aí, mano. Quando tiver dinheiro, vamos turnar essa moto também. Já salvar o jogo também, né, mano? Pra dar B.O. É aqui que salva? Aqui é o quarto da minha... Da minha... Da minha latinha. Trocar de roupa. Calma, vou trocar roupa primeiro. Vamos ver. Traje. O que você tem de trajes aí? Cara, esse traje aqui ficou muito legal com essa barba, mano. Gostei, gostei do terninho. Top. Se não gostar da calça. Cara, eu gostei muito dessa aqui. Se não gostar da calça. Deixa eu trocar a calça. Calças. Vamos ver o corpo inteiro? Deixa eu ver. Não. Muito branco, meu gosto. Cinza. Ah, os sapatos. Deixa eu ver que tem sapato. Esse aqui fica legal, hein? Marronzinho, marronzinho. Porra! Ficamos no estilo, tá? Ficamos no estilo. Vamos salvar o jogo aqui. Caralho, chat! Ficamos bonitão, mano. Comenta aí o que você achou, rapaz do YouTube. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Do nosso novo estilo. Vem. Escreve. Capitou? Capitou? Capitou. Tá na hora de trabalhar. Vamos lá, vamos falar com a Tisha. Logo em seguida, a gente fala com o Michael. Não voltei para a cena, tia. Tô voltei, você pode trabalhar. A bunda e a bunda não para. Quer dizer, Franklin ou... Whatever. Everybody on the block knows you're going on Vinewood and shit. Well, shit. If going Vinewood means I ain't hitting a pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charge. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me. I'm sorry. But where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. Beleza. What do I gotta do? Same as before, Boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. Alright, you just get yourself together. Your ass them went crazy. Isso aqui que eu faço o que, tia? Vá até o guincho. Puta que pariu. Não, vou deixar meu carro, minha moto aqui. Vou pegar um carro aqui, mano, pra gente ir pra lá. So where you park? Ah, mas a gente vai precisar levar a Tisha, né? Eu não quero usar meu carro, mano. Vale, vamos pegar um carro ali, tia. Vem cá comigo. Chega aí. Eu não quero usar meus carros, não. Porque a gente sempre abandonando os carros. Parou, parou. Calma. Ai, me atropela. Pelo amor de Deus, tia. Obrigado pelo carro. Agora sai. Vai dar quebrada, sim. Entra aí, tia. Eu conto que eles dão pra você. Eu conto que eles dão pra você. Eu só quero fazer as missões, né? Eu quero que a gente fazia as missões desse personagem e do outro também. A gente libera eles pros próximos golpes que vão ter. Vamos ver. Chegando, mano. Vamos no pátio. Bom, que a gente acabou de roubar uma joelheria e também tentando o pátio de polícia, né? Com o carro roubado, né? Chegaram. Caralho, velho. Tá bonitão, velho. Bora, Toria. Tem um tempo que tem um NUMUM, não. Como é que é a buzina? Ah, assim. Vambora. Nossa, um quilômetro pra pegar o próximo carro. Dispatch, o que você tem? 10-4. Tem um V mencionado. Vagra deficiente. Ah, safado! Estacionado é a vaga deficiente? Vamos roubar o seu carro agora. Vamos lá, o JB ainda está morto. Mano, você está seguro de que eu preciso? Porque você sabe o que você está fazendo. Ah, meu Deus. Eu quero que você, meu Deus. Então, releva. Está muito quente. A gente tem que gravar com o ventilador ligado. A gente não faz as gravações, tem as lives. Nossa, eu não olhei, né? A gente acabou aquela gravação. A gente tem que dar uma olhada no áudio. Então, gente, vai ser mais um videoteste. Acabou olhando pro chat. Vai ser mais um videoteste. Então, se o áudio estiver ruim... Desculpa. Não era a intenção. Eu tinha tão olhado, eu não olhei. Mas eu acho que o áudio está bom. O áudio está bom, eu acho. Deve estar em alta ou em baixo. Deve estar... Mais ou menos deve estar perfect. Você dá uma gargalhadinha, dá uma laguzinha, né? Lagou. Ligando. Isso aqui a gente vai fazer o bagulho do Michael. Eu estou curioso para saber o que o Michael vai falar pra gente. Essa é a comemoração, né? Chegando aqui. Olha o safado que estacionou aqui no bagulho do tiozinho. Aqui abaixo. Assim. Trampou. Levantou e vambora. Vem chocar até o pátio. Mano, será que vai ter alguém aqui uma hora que a gente vai estar guinchando esses carros? Vai aparecer do nada e começar a pipocar a gente porque a gente está, teoricamente, guinchando o carro dele? Teoricamente não, a gente está guinchando. Literalmente, né? Caramba, o carro não vira. Olha isso. O caminhão não vira, velho. Bom, quem está fazendo esse trabalho para comprar arma, né? Você vai liberar a carabina. Isso é verdade, hein? Para de chumar crack, caramba. Pô, eu queria fazer o carinho das fotos lá também, mano. Vamos ver se ele arranjou mais um paparazio para nós. Eu vou fazer a missão do Mark, de repente faz no próximo episódio aí. Chegando. Abre aí, tiozinho. Para de uma carinha igual ao bom antes, querido. Para de me chamar de querido, tia. Amor de Deus. Faltou o veículo. Vou encontrar para ti, Franklin. Até mais. Tchau. Vamos falar com o Michael agora. Um carro roubado, hein, mano? Não gosto de andar com nossos carros. Eu era um galho. Caralho, mano. A gente está com 600 balas de quê? No GPS? Segura, Michael. Ah, que da hora. Inventário, resumo. O que é inventário? Chapéu, óculos, máscara. Ah, que da hora. Fiquei um botão sem querer para achar que era do mapa e era outro. É o que, mano? Garage em Grove Street. Ah, a gente pode comprar uma garagem. Depois eu quero ver isso aqui no próximo episódio. Vamos fazer o primeiro do Michael aqui. Primeiro do Michael. E ver o que vai acontecer. Ih, é que está aí com você. Ei, entendeu, Bel? Com o namorado da Tanya. Tônia. Essa vagabra. Tá porra! Ela responde enquanto... É mais burra que uma porta, imbecil. Eu tenho que encostar em mim com um bom tempo. A porra! Calma aí, tia! Tudo bem, né, Tanya? Que beozão, hein, fia? Que beozão, hein, Tanya? Eu acho que a Tanya é a precisa de ajuda, sei lá, mano. Eu acho que a Tanya é uma coisa mais engraçada, tipo assim. Dá pra ver que ela está cheia de problemas, chat. Tipo, ela precisa de tratamento, eu acho. Ela mexe com o crack, né, as drogas. Só bem que ela tem um bom emprego, né, pelo menos. Um bom emprego, assim, entre aspas, né. Mas eu acho que, sei lá. Ela precisava de uma ajudinha. Uma personagem mó legal. Até agora, né, mano? As conversas delas do final precisam legais. A conversa de dia a dia a dia a dia vai pegar pra ter que enchar o carro, ela, sei lá, fica dando em cima da gente, mas... Nada a ver, mas é a história depois que ela, sei lá, se briga pra alguém. É bem legal a gente ver. Vamos ver o que o Michael quer. Vamos ver. O que dá? Se a gente passa e tem nome, né? É possível o Levard. Saundrias... Olha o Marro do Saundrias. Queen Street... Legal. O que é isso aqui? Veículo? Ué? O que é isso? Lembrando, gente, todos os clipes que vocês fizerem podem... Podem ser... Usados como shorts ou tiktok, tá? Ao atacar o carro forte, identifique dentro das... Portas traseiras, parabéns. Ah, é um carro forte. Não, vou fazer isso não. Fizer missão. Se você quer um carro pra gente roubar, sei lá, em algum lugar. Então, um carro forte, pra gente fazer isso. Eu sei se é quatro, né. Só com uma arma, só. Então, mano, clica os momentos que vocês acharem legal, tá? Que podem... Eu vou transformar tudo em shorts e tiktok depois. Uh! Se você não seguir a gente lá no tiktok... Se você não seguir a gente no canal do YouTube... Uma ação... Canal? Não lembro agora. Se você não seguir a gente no canal do YouTube... Não lembro de cabeça. Chegamos. Onde que é? Lá dentro da casa? Caramba, não tá nem direito. Tá nem estica. Chegamos. Chegamos. Entrando já. É, se você não é só o canal, tá? Eu acabei de ver aqui. 50% do valor. É isso. É isso. Não se preocupe com o Trevor. O Trevor está morto. Tem que ser. É o Bell. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é que é que você está falando? Não. Realmente? YouTube, pelo amor de Deus, mano. É um jogo. O Twitch não me bane. Meu Deus do céu, mano. Puta que pariu, mano. Nossa, mano. Ai, que medo. Que pariu, mano. Não faça, Johnny. Eu lhe disse, Trevor. Eu lhe disse. Nós todos ficamos altos. Nós todos ficamos altos. Mas isso não faz isso certo. Deixe. A Cristal tem a nossa espada, mas não faz isso certo. Não faz nada certo. Não faz nada certo. Não faz nada certo. Não faz nada certo. Eu não deixo nada certo. Trevor. Estou falando com você, puta que pariu. Você está ligado? O que você está? O que você está dizendo? Ficar minha garota, mano. Está errado. Eu tenho que ficar alguém. Você quer que eu ficar você, em vez? É esse o problema aqui? Take off as pantas, garoto. Ok? Vamos... Vamos ficar. Você acha que isso é engraçado? Pega eles! Eu disse que ele deixe, Trevor. Eu disse que ele deixe. Liar. Eu desmai. Não sei. Eu dei mar. sabe, mano? Eu sei que é tudo isso Eu sei, cowboy, é tudo bem, mano Me dá uma... ...e... ...shhhhh... ...F***ing shit! CUT! 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 Quem da f*** você está falando com? Quem? Quem? Eu estou falando com você, hein? F***! Johnny! Na próxima vez, não saia no meu cara! Eu só vi um diabo e tenho que ouvir sua maldita! Saia! Saia! F*** você, então! As ruas estão em movimento. Temos que olhar para o resto deles. Uh, da hora que eu gostei. Caralho! O cara matou o cara ainda, mano. Bora, fio! Vá até Grape City. Grape City! Vamo lá, vamo embora. Vamo lá, vamo embora. Não sei o nome dele. Seu nome é Michael Townley. Parece que ele está vivendo em Los Santos. Find ele! Agora é Michael The Santa, né? De Santa. Uh... Find ele, Wade! Calma aí, mano. Preciso ler pra entender a história. Que da hora, mano. Fica pulando lá atrás da caçamba. Que da hora! O que? Eu não estava desrespeitando. Eu estava dizendo que deveríamos matar ela. Você chamou ela uma f***. Não você tem uma mãe? Todo mundo tem mãos, pelo menos uma. O que? Meu Deus do céu, mano. Eu estou com medo, tá ligado, mano? O YouTube não gostava da cena que ele acabou de ver ali. Tá pra passei? É aqui, né? E aí, chegamos. E aí, chegamos. Ei, você viu o assalto que Johnny está procurando? Bem, você sabe, como fato de fato, eu fiz apenas 10 minutos atrás. Sim, eu vi ela no final desse pênis aqui. Johnny não vai ser legal se você lutar com ela novamente. Oh, realmente? Bem, você não acha assim, hein? Bem, por que a gente só lhe perguntar, hein? Ei, ei, cabrinho! Você não acha que eu f*** a senhora velha? Desculpa. O que foi isso? Não, não? Você não acha? Oh, porque você é um homem morto? E a única parte da esquerda que a esquerda é esse pequeno de sangue? E o grisal no final da minha bota? Bem, obrigado! Eu amo o Trevor! Oh, eu gosto disso! Denial! Essa é a primeira parte do processo de desculpação. Brasileiros, agora vamos todos guardar as mãos, hein? Parece que você tem algo que você quer dizer, hein? Você tem algo que você precisa dizer? Isso deveria ser f***! Oh, onde vocês estão indo, hein? Vamos, senhoras e senhores! Ok. Nós seguimos a van de volta para o resto deles. E aí os MCs perdidos estão fora dessa região por bem. A van tem que passar, mas os caras em bicicletas... A moto já era? Ok. Tá bom. Ai, rei! Rei de novo! Rei de novo! Rei de novo! Rei de novo! Acertei um! Ai, caramba! Meu amigo, não pega tiro! Caralho, mano! Não pega tiro! Matei! Aê! Calma, eu vou acertar essa moto! Caralho! Eu só deixo as coisas em trás. Eu não quero... Oh, meu Deus do céu! É muito difícil para ele dirigir e atirar o meu tempo! Foi! Oh! Oh! Gente! Desculpa! Wave, entra nessa porra logo! Vambora! Acelera, Wave! Acelera! Acelera! Bora, Wave! Boa, Wave! Nossa, Wave! Demora demais! Tô vendo os caras ainda! Tô vendo os caras! Tô na curvinha! Curvinha! Próxima à direita! Calma! Calma! Ah! Eu não posso ver nós tirando todos os bicicletas desse jeito! Eu quero dizer... Eu quero dizer... Eles vão estar ali embaixo... Se não, hoje... O seu tempo... Oh, Wave! Por que você tinha que cair? Achei! Pronto! Vamos fazer o que agora? Vamos fazer o que, mano? Olha o cara trabalhando! Que da hora! Ah! Entendi! É pra seguir a van, matar os caras... E o Wave cai de novo! Vamos acertar o pneu do cara! Não sabemos onde eles estão indo, ainda? Eu tenho um sentimento, sim! Mas nós temos que ter certeza! É isso aí? Você poderia me deixar e Wade no trailer! Talvez trazer o chefe para terminar isso! Nós fazemos isso agora, Ron! Todos os caras! O que você acha que vocês deixaram a van correr? Onde vocês estão? Onde vocês, rapazes? Oh! Calmou, gente! Um minuto! Tá! Estamos chegando em algum lugar, eu acho, né? Ah! Ah! Caramba, o cara dirige mal, hein, mano! Pelo amor deão! Olha o cachorrinho! Jack! Vamos lá, vamos lá! Estão pegando! Você fez isso, Trevor! Estão parando! Pegou o perimetro, f*****! O pai está no ar! Mate os motoqueiros! A barra amarela vai dar nosso nível de habilidade especial do Trevor! Já foi! Já um! Só ficar esperto! Vamos ver como funciona essa habilidade! Eu não gosto de clubes! Foi! Foi! Meu amigo, estou matando todo mundo! Ei! Toma! Foi! Tem mais gente para cá, olha! Sai do carro! Já foi também! Só um minuto, gente! Como é que recarrega? Como é que recarrega? Pelo amor de Deus! Eu não lembro como é que recarrega! Já foi também! Vou travar a mina! Como assim, travar a mina? Como assim, travar a mina? Eu queria saber como é que recarrega! Quando estiver protegendo-se... Quando estiver protegendo-se... Quando estiver protegendo-se... Quando estiver protegendo-se... Quando pressionar a direção... Estou apertando! Não entendi! Não estou entendendo! Só sei como é que recarrega! Como é que recarrega? Não sei como é que recarrega, velho! Tudo bem, né? Acontece! Passa pra cá, pros caras estão pra cá! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Quem mais? Eu espero que você esteja um órgão, dono! Ai, que boa aparição! Nossa, está pouca vida! O cara spawnou! O cara spawnou! O cara spawnou! Calma, gente! Calma que o bagulho está difícil! Está difícil! Calma, errei! Acertei! Oh, cara! Você está me brincando! Vamos fazer uma coisa! Vamos nos divertir! Não pode ir pra caminhonete? Não! Vou matar todo mundo agora! Todo mundo manda ir atirar em mim? Cadê eles? Estão no pé? Ah, não, 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 não! Eu vou matar todo mundo! Não quero saber! Volte! Pula aí, Treva! Pula aí! Cadê eles? Loss! Volte! Volte! Calma! Já foi um, já! O cara morreu! Agora ele morre! Só um minuto! Ah, ele fugiu! Ah, que sem graça! Mas eu matei ele! O que importa é que eu matei ele! Pronto! Cara, essa pessoa é da hora! Esse negócio é do início dela, né? Agora volte para a caminhonete! Hum... Lloyd? O que você ainda está fazendo aqui? Você disse... Eu disse que vá encontrar um diabo em Los Santos, ok? Você gostou da minha motivação? E dê-me alguma bomba! Valeu, falou Wave! Até eu tenho mais um rinho! Vambora! Voltar para casa, né? Meu Deus do céu, mano! Que maluquice! Nós estamos passando por Ortega! Ele tem tecas? Isso me faz nervoso! Ah, não seja nervoso, nervoso Ron! Ele vai estar bem com o descanso! Descanso? Trevor! Nós não precisamos! Agora os bichos foram embora, é apenas nós! Ele tem tecas e os O'Neils! O mercado é muito maior! Chegamos! Aqui ele está! Vamos despertá-lo! O que? Com o truque? Não, vamos lá! O Ortega corre o todo! Trevor! Ele não mais! Não, não, não! Não, não, não! Vambora, tiozinho! Tchau! Tchau! Uhul! Bom dia, cabrão! Bom dia, cabrão! O que do diabo, Trevor? Isso é o diabo, meu amigo doceiro! Você está fora do negócio! Os MC perdidos estão fora do negócio! As armas e o chão nessa área vão através do Entterprise Trevor Phillips Dizem algo que não faz isso verdade! Irmão, abaixa! A dejoelhou, vai ter que ir, né? A gente vai saber como funciona, né? Você é certeza que você quer fazer isso? O que é que você acha? Eu não tinha que fazer isso! Eu não tinha que fazer isso! Eu não gosto do jeito que ele está me olhando! Eu pensava que você estava louco, cara! Não é estúpido! Eu acho que ele vai conseguir isso! O Axtecas é uma entidade internacional! Os Mães! Ele vai ficar me olhando! Eu vou me assustar! Eu vou me assustar! Eu não gosto do jeito que ele está me olhando! Eles vão acabar com isso! Você está certeza que você quer fazer isso? Os Mães não vão ficar felizes! Eu não gosto do jeito que ele está me olhando! Meu amigo, mano! Você perdeu o que é que você? Eu acho que... Posso bater nele? Eu matei ele? Só queria dar uma bica nele para ele prender, né, mano? Carai, mano! Que bica, cara! Vambora! Vai pra cara de Ron! Eu não sei o que esses Mães estão falando! Olhe para mim! Estou fechado na velocidade a maioria das vezes, mas estou personificada produtividade! Você certamente conseguiu muito por isso! Foi o momento de colocar meus negócios em ordem! Você vai em algum lugar? Eu vou em algum lugar, mano! Meu melhor amigo! Mal sabe o Trevor que o Michael não quer nem ver ele pintar de ouro, né? É o que eu estava falando! Ele está vivo? Ele está caminhando e está falando! Ele está pegando os dentes, então eu acho que sim! Isso faz ele vivo, não é? E como você sabe que é ele? É o seu M.O. É o seu M.O. Ele é um homem que você viu há anos atrás! Isso poderia ser uma caixa, Trevor! O que se alguém quer que você pense que ele está vivo? Eu fui fulgado quando eu pensei que ele estava morto! Eu não fulgado agora! O Michael Townley vive e o Breeze! Ele está em Los Santos e ele tem alguma coisa para explicar! Eles poderiam estar tentando tirar você fora do aberto! Essa é uma teoria de conspiração de muito longe! Mesmo para você, Ronald! Sério? Bom, enfim... Parece que é um maluco para você estar indo, só como o T.P.I.C. tem que encontrar! Eu vou fazer o que eu puder para colocar o negócio em seu caminho antes de ir! A companhia precisa de você, boss! Você vai fazer bem na minha ausência! Eu não sei o que esse Michael Townley tem que você não pode encontrar no M.O.C. O que ele tem são as respostas! Sai do carro, Ron! É hora de pensar! Corre! Corre! Essa é a casa segura de Trevor! Você pode salvar veículos estacionados na garagem ou você pode modificar o seu veículo em qualquer ofício de Los Santos Customs! Você pode salvar o jogo dormindo na cama... Nossa, a cama está bem limpa, né? Meu amigo, está bem limpa a casa, provista! No trailer para descobrir várias atividades das quais você pode participar! Documento as atividades do Trevor! Meu Deus do céu! Calma, tudo bem! Bloquearam o Trevor, desbloquearam não sei o que mais! Deixa eu ver, tem uma coisa aqui... Tem um bagulho... Agora os estúdios e tatuagens estão disponíveis! Os estúdios para obter novas tatuagens! Ah, foi da tatuagem? Alô? Você sabe que eu não gosto de usar essas coisas! Eles estão ouvindo! Então faça rápido! Aquela coisa de negócios foi feita! O cara chinês, o Sr. Chang, está no final! Você disse isso no telefone? O que o diabo está errado com você, velho, Ron? Agora eu vou ter que disciplinar você e você sabe como eu sinto sobre isso! Se não é inscrito ainda, deixa o seu like aí porque o YouTube mostra pro YouTube se está gostando do conteúdo! E ele assim divulga meus vídeos, mano! E esse também me mostra! Se está gostando do conteúdo aqui do canal, mano! Isso me deixa bem feliz! E é isso, mano! Lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo do dia! Às 11h30 da tarde, mano, sairá o segundo vídeo do dia, mano! Da nova série aí! Que eu não sei se ela tá saindo ou não! Mas eu espero que sim! Um vídeo de beijo pra vocês! Até a próxima por aqui! Valeu, falou e tchau!